Pois é, é só a comoração do segundo palco-feira, né? É, isso é um palco-feira. Pô, pode ficar aqui dentro. Pode ficar aqui dentro. Ô, Cristiano, é só uma tabalha? Ó, funcionante. Você vem aqui. Beleza? Você tá na área, chefe? Pode, pode vir pra casa. É? Você não quer vir aqui na educação? Você vem aqui em dois minutos, onde ele tá? Peraí, Cristiano. Cristiano, você vem aqui pra dois minutos, só que você me saque a briga, só depois eu vou me chatear aqui. Aqui a conta. Abre, acompanhe mesmo e sai fora. Abre mesmo. Obrigado. O presidente. O presidente. Mais um pouquinho, você vai no coração. Não pode fazer nada. Tem que esperar e rolar. Aí a gente não tem que mexer. Eu sou estrela. Eu não protege o coração. Eu esqueci o seu jeito de proteger o coração. A gente não preocupa com o Fundo Fala. Não sabe se você não vai se fazer nada. Eu soube só fazer nada. Eu soube. Só um sete de sete. Eu não estou. ... ...da reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão e debater a contribuição do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire para a educação, bem como a importância mundial de seu pensamento e de sua obra. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mails recebidos pelo Fale com as Comissões, Sebastião Martins Medeiros, da Escola Estadual Mário Porto, solicitando aos deputados que elaborem um projeto que permita as escolas cobrarem caixa escolar para que as mesmas possam ter acesso a telefone e tinta para imprimir serviços de manutenção, tendo em vista a ausência de verbos de Estado para as escolas. De Daniela, doutoranda da Universidade Federal de Minas Gerais, solicitando aos deputados que cobrem do Executivo a regularização do repasse FAPMIG para o pagamento dos bolsistas, tendo em vista as muitas dificuldades enfrentadas pelo atraso de pagamento. De Cleide Moreira Oliveira, manifestando que a proposta da Secretaria de Educação para o pagamento dos dias da greve do servidor das superintendências está humanamente possível de ser cumprida e solicita a ajuda dos deputados. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos promovidos por essa Casa, que evitem seus pronunciamentos, conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Os convidados, vou convidar aqui para a mesa o senhor William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. A senhora Matilde Oliveira de Araújo Lima, pedagoga do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Corais Sem Terra, MST. Também, Larissa Costa, jornalista do Jornal Brasil de Fato, representando o Alas Oliveira dos Santos, jornalista do Jornal Brasil de Fato. Ah, sim. Então, o Alas que está aqui representando o Jornal Brasil de Fato. Muito bem. Durante aqui a nossa reunião, a presidência vai citar e registrar a presença de demais autoridades, lideranças, educadores, sindicalistas, para o registro da urgência pública. Quero passar a palavra, então, para o deputado Rogério Correia, que é o autor do requerimento que deu origem a essa reunião para tecer as suas considerações iniciais. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Queria agradecer ao deputado Cristiano por fazer a gentileza também de abrir a nossa reunião da Comissão de Educação, que hoje visa comemorar a 21ª semana Paulo Freire. E o Cristiano está conduzindo e presidindo a nossa reunião e eu agradeço a ele, que é também presidente da Comissão de Direitos Humanos. Cristiano, que é um jovem deputado e que tem tido um papel de destaque na Assembleia Legislativa, na defesa dos direitos humanos, que inclui também o direito à educação crítica, a educação inclusiva. Então, o Cristiano, discutindo aqui na Comissão de Educação e presidindo, já está acostumado a presidir diversas reuniões também do tema da educação, que para nós integra também o tema de direitos humanos. Essa é a 21ª semana Paulo Freire, com o título Ação Cultural para a Liberdade. Eu destaco essa 21ª semana, Paulo Freire, porque eu solicitei já vários requerimentos, comemorando sempre essa semana Paulo Freire. Quando ela se dá em ano eleitoral, ela se dá muito próximo do período das eleições, mas, mesmo assim, a gente não deixa de comemorar, porque Paulo Freire tem para a gente uma importância memorável, uma importância muito grande. E, nesta 21ª semana, nós temos diversas atividades relativas ao Paulo Freire. No dia 1º, por exemplo, vamos ter atividade do Fórum Interreligioso, como trabalhar com o povo à luz de Paulo Freire. O professor Paulo Agostinho da PUCS falará para a gente na Igreja de São José. Eu aproveito para passar o calendário da Semana Paulo Freire, para que todos tomem conhecimento. Então, no dia 1º, será atividade do Fórum Interreligioso. Hoje é a abertura aqui na Assembleia Legislativa. No dia 14 de setembro, foi atividade da UFMG, Luta e Resistência Através da Educação Popular. No dia 19 de setembro, é a atividade aqui que estamos realizando, da Ação Cultural para a Liberdade, focalizando a violência contra o povo negro. Essas duas, evidentemente, já aconteceram, a atividade do Fórum Interreligioso e a atividade da UFMG. E hoje nós estamos com essa atividade na Semana Legislativa, que faz parte da semana. Os nossos palestrantes, que eu agradeço a presença, é a Matilde Oliveira, do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que, no ato de educar, também observa aquilo que Paulo Freire nos colocou como ensinamentos e como aprendizagem nossa. O William Santos, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, aqui presente, agradeço também o William. E o Alisson Oliveira dos Santos, que é sociólogo e jornalista do Brasil de fato. Nós temos também, ainda no dia 19, fizemos hoje, na parte da manhã, na Praça 7, a Ação Cultural para a Liberdade. A barraca Paulo Freire foi instalada na Praça 7, nós fizemos lá, de 9 às 13, essa Ação Cultural para a Liberdade. E teremos ainda agora, no dia 21 de setembro, a atividade do MST, homenagem a Paulo Freire, que será no Armazém do Campo, às 19 horas. Vai ser uma roda de conversa com o Grupo Levante, o Teatro do Oprimido e o Grupo Viagens pela Educação, com Paulo Freire, o tema Viagens pela Educação, com Paulo Freire e Augusto Boal. Então, essa é a semana do Paulo Freire que estamos realizando nesse ano. Ela foi reconhecida, a semana do Paulo Freire, por uma lei de número 9.313, de 12 de janeiro de 2007, na época, pelo prefeito Fernando Pimentel. E a autoria foi da vereadora Neila Batista e a vereadora Ana Pascoal, que está aqui conosco. Peço uma salva de palmas também para a dona Ana, que, junto com a Neila, instituíram em Belo Horizonte, como vereadoras, o dia, a semana, Paulo Freire. Então, repito, que foi sancionada pelo Fernando Pimentel, quando prefeito de Belo Horizonte. E a ideia é exatamente homenagear o grande educador, filósofo, pensador brasileiro, Paulo Freire, que nasceu em Recife, em 19 de setembro de 1921, e faleceu em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997. Ai daqueles e daquelas que pararem com sua capacidade de sonhar, de invejar sua coragem de anunciar e denunciar. Ai daqueles e daquelas que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e agora, se atrelarem a um passado de exploração e de rotina. Esta frase é bem a cara daquilo que nós viemos aprendendo com Paulo Freire. Os companheiros vão citar outras. Mas eu termino aqui a minha intervenção lembrando também de uma grande idealizadora dessa semana, Paulo Freire, que foi a companheira Lindalva, que nos deixou em agosto deste ano, após participar no Rio de Janeiro, do show Lula Livre, onde ela, uma lutadora também pela liberdade do presidente Lula, voltando do ônibus, faleceu e nos deixou em agosto deste ano. Mas Lindalva está sempre presente nos nossos corações, nas nossas lembranças, como uma grande companheira que nós temos muita saudade, mas que nos deixa um legado de muita luta, ela que sempre organizou o Fórum Político Interreligioso, o Comitê Severina das Graças, da região leste de Belo Horizonte e da Frente Brasil Popular. Então, a Lindalva sempre foi para nós uma guerreira, e, evidentemente, nós precisamos de lembrar da Lindalva, agora, no ato que fazemos essa vigésima, primeira semana Paulo Freire, a primeira sem a Lindalva. E eu vou, então, citar, e aqui termino, também uma frase de Paulo Freire, que ela sempre lia nos encontros que tínhamos com a Lindalva. Aspas para o Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera, esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. E Lindalva, presente. Vamos lá, repetir? Lindalva, presente. Lindalva, presente. Pessoal, por fim mesmo, nessa conjuntura política do Brasil hoje, de debates políticos, inclusive eleitorais, Paulo Freire precisa ser lembrado, porque ele sempre quis inserir as pessoas num debate político. um debate político que não significa partidário, mas de fazer política, o ato de participar da construção da sociedade, isso é fazer política. Imagine uma escola onde não se faça política, uma escola que queiram sem partido, na verdade, sem política, para calar aqueles que querem fazer política. Isso não é escola. E também não é novidade os que às vezes apregoam esse tipo de restrição e censura. Quando eu era jovem, na Universidade Federal, e participava dos movimentos estudantis, tinha um ministro da ditadura, que depois foi ministro de várias coisas, mas ele era uma espécie de coringa da ditadura. E ele foi ministro também da educação. Diferença, tivemos tantos ministros da educação, que temos tanta saudade deles, mas tivemos o Jarbas Passarinho também, o ministro da ditadura. E ele cravou uma frase que talvez seja precursora dessa bobagem da escola sem partido, que, na verdade, é a escola com restrição à política. Ele dizia, estudante é para estudar, ou seja, o estudante não podia se organizar, não podia fazer política, e, principalmente, não podia derrubar a ditadura. Mas nós, dentro da escola, lutamos e derrubamos a ditadura. Portanto, não foi à frente a ideia da escola sem partido do ministro Jarbas Passarinho e da ditadura. Uma hora, quem caiu foi a ditadura. E agora, também, a esperança, o verbo esperançar, vai fazer o Brasil sorrir de novo. Então, muito obrigado e parabéns a todos nós pela vigésima primeira semana, Paulo Freire. Muito obrigado, Cristiano. Bom, vou registrar aqui algumas presenças dessa nossa audiência pública. Do senhor Pedro Henrique, do Fórum Política Inter... Ajuda aqui, Roger. Interreligioso. É o Padre... Ah, é o Padre Henrique. Eu estou sem óculos, sem leite, gente. Mas o senhor não vai se ver primeiro. Padre Henrique, do Fórum Política Interreligiosa. Sebaixão, que é professor. Também, a Maria Cristina de Castro, do MST. Também registramos aqui a Rosilene de Jesus Santos, também do MST. A Isabel Cordélia Rodrigues, professora do Comitê Severina das Graças. A Yara Cirilo Moura, militante do setor de educação, também do MST. É clara, Dara? A Clara Ludmila Chaves, também da educação do MST. O Adjusson Silva Santos, militante também da educação do MST. José Pinto de Lima, companheiro também do Sem Terra. E professora Beatriz Serqueira, presidente da CUT, coordenadora licenciada do Sindicute. depois a gente registra mais presenças, na medida que os companheiros aqui da consultoria forem nos assessorando, passando para a mesa. Quero passar a palavra aqui para o Ilha, apenas mais uma vez, cumprimentar o deputado Rogério pela iniciativa. Qual que é a proposta, Ilha? Quem que nós vamos colocar aqui para falar, Rogério? Não tem ninguém aqui na mesa. Aqui tem a Matilde, né? Pode a Matilde. O Alassi... O Alassi, então, vai fazer aqui para nós uma abertura, uma exposição inicial. Mas, viu, gente, falando aqui do problema, do problema não. Isso não é problema. Falar de Paulo Freire é encontrar soluções. A educação sempre é lembrada como resposta à maioria dos problemas que nós temos na nossa sociedade. Então, falar de Paulo Freire é falar de uma pessoa que pensou dessa maneira o nosso país, como que o Brasil poderia superar os seus desafios tendo a educação como essa importante ferramenta da nossa transformação. Os desafios hoje, eles também vão além, né? Paulo Freire, se estivesse aqui hoje, talvez ele entenderia que, mais do que nunca, a gente precisa de uma educação que forme o sujeito, do ponto de vista da consciência crítica. Porque, veja o que foi ocorrendo com os nossos modelos educacionais, né? Preparamos os modelos muito na lógica dos mercados, essa é a verdade. Preparar o sujeito para ser um bom advogado, preparar o sujeito para ser um bom médico, preparar o sujeito para ser um bom químico, enfim. Mas, onde e como as estruturas educacionais estão nos preparando para sermos bons sujeitos? Para a vida, não nos preparando para a vida. E eu falo de novo sobre a questão da consciência crítica. A conjuntura atual do país, ela traz uma série de elementos que isso se coloca como preocupante. A própria forma como o cidadão lida, por exemplo, com a política é um exemplo disso, né? A aversão à política, ela se coloca tendo como um dos componentes, evidente que a insatisfação com o que vários políticos fazem, mas tendo como outro componente o nível de consciência crítica e de como esta é a ferramenta necessária e única e possível, não sendo isso até a guerra que nos resta, única e possível para fazer todas as outras transformações, inclusive na própria política, que é objeto da crítica, da decepção da nossa sociedade. Então, a gente vive um pouco essa questão. Outro ponto que nos traz é que o distanciamento de tudo aquilo que nos faz pensar, refletir, enquanto sujeito, ator da nossa própria história e vida, enquanto aquele que deve exercer a sua cidadania. cidadania sem a limitação do que paga imposto e voto no dia da eleição, cidadania entendendo os controles sociais, cidadania entendendo as formas de organização da própria sociedade, cidadania entendendo as lutas por direitos, cidadania rompendo com a inércia, que às vezes nos impede de dar ação concreta e nos tira somente do processo da indignação. Então, por isso tudo é importante discutir a obra, o pensamento de Paulo Freire, porque nós vamos ter que, em determinado momento, falar do modelo educacional de futuro que nós queremos para o Brasil. O que se vê hoje, ainda nos dias atuais, Rogério, o componente da intolerância, da misoginia, do saudosismo aos períodos de ditadura, o que nós percebemos, de novo, nesse enfrentamento à própria democracia política, tem elementos fortes na ausência de um processo educacional, pedagógico, que forme também, acima de tudo, as pessoas para a vida. Eu sinto essa ausência. Toda vez que discutimos mudanças nos modelos educacionais, eles perpassam por alguns setores, mas não aprofundam para que se haja, para que se tenha essa consciência crítica, que eu acho que é supernecessária. E isso se reflete depois em uma série de ocasiões. Se reflete na qualidade dos processos políticos, dos processos eleitorais, das representações sociais, das maneiras de organização da própria sociedade. e a gente vai ficando um pouco alienado. Bem, tentaram, por algum minuto, pós-golpe, tirar Paulo Freire como o patrono da educação brasileira. E a sugestão surgiu de atores, literalmente atores, que nada têm a ver com a educação, ou sabem de educação. Sem arrogância, porque não tem aquele que saiba muito que não possa aprender, e nem que saiba tão pouco que não tenha nada para ensinar. Sem arrogância. Mas, de longe, sinceramente, nem quanto experiência de vida, eu já vi muita coisa rica nesse sentido, poderia ter a condição de questionar a autoridade intelectual e educacional de Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Um reconhecimento que não é somente nacional e nosso, um reconhecimento, inclusive, internacional. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão a gente fala muito, e é importante ouvir os convidados. Não, Will? E eu também tomei gripado, aí gripado, fico falando, fica na canseira, eu vi gente gripado. Mas, parabéns, Rogério, parabéns aos nossos convidados. E viva Paulo Freire, não é? Paulo Freire vive. Vamos passar, então, para... Wallace Oliveira dos Santos, jornalista do jornal Brasil de Fato. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Queria saudar aqui o deputado Cristiano, o deputado Rogério Correia, o William, da UAB, a companheira Matilde, e todo mundo que está aqui presente. E agradecer, em nome do Brasil de Fato, esse convite para a gente estar aqui, conversando e aprendendo com vocês. E eu queria falar um pouquinho, antes de começar a minha fala, do jornal, esse jornal do qual faço parte, é uma ferramenta de comunicação construída por várias organizações, ela só existe porque existe um empenho muito grande de diversas organizações populares, algumas delas estão aqui presentes. E eu não sou um especialista no Paulo Freire, e talvez eu não seja nem a melhor pessoa para poder abordar o assunto, mas coube a mim pelo jornal, eu vim aqui falar. Então, eu vou tentar trazer uma reflexão que é coletiva, eu não seria capaz de construí-la sozinho, é fruto do nosso trabalho coletivo, da nossa práxis no jornal, e tentar fazer isso de uma maneira bem breve, para a gente poder ouvir os demais companheiros, que eu acho que é o mais importante. E queria trazer um pouco essa reflexão a partir da experiência, da tentativa que a gente faz lá no Brasil, de fato, de contribuir para uma ação cultural que vise a combater toda e qualquer forma de violência contra o povo, especialmente contra o povo negro. vale a pena lembrar que a gente vive no último país que aboliu a escravidão no mundo, que conviveu com esse instituto nefasto por quase 400 anos, e é importante lembrar de como foi violento esse processo. Eu estava lendo, na preparação para essa fala aqui, que foram sequestrados na África, no continente africano, mais de 8 milhões de pessoas negras para serem escravizadas, e dessas mais de 8 milhões de pessoas, entre o sequestro, e até 4 anos, a partir do sequestro, morreram cerca de 6 milhões. E os demais que sobreviveram por mais de 4 anos tiveram que lutar muito, debaixo de muita repressão, para que a gente, todos nós que estamos aqui hoje, fôssemos livres. Então, a gente deve a essas pessoas todas a liberdade que a gente tem hoje. E, quando eu falo de repressão, eu estou falando de toda e qualquer forma de violência contra a luta pela liberdade do povo negro e daquelas formas de repressão também que se abateram sobre as manifestações da cultura do povo negro, sobre as religiões afro-brasileiras, e uma série de outros costumes que eram também forma de resistir. Essa marca, a marca profunda desse período, ela não foi superada no Brasil, muito pelo contrário. Ser negro no Brasil hoje significa, entre outras coisas, estar exposta ou exposto, mais do que outras pessoas, a todo tipo de violências. Eu digo violências no plural porque não estou falando só da violência física que está muito presente. Todo mundo aqui já deve ter presenciado casos de violência policial contra jovens negros na periferia, de abordagens policiais sem seguir nenhum protocolo de abordagem respeitosa. E o que é a dita guerra ao tráfico? Se não, trabalhadores, boa parte deles negros, matando jovens negros e também morrendo. Mas, como eu estava dizendo, as violências são muitas. Estão presentes nos diversos abusos, na negação do direito à terra, à moradia, ao trabalho, aos direitos trabalhistas, à saúde pública, à educação plena, entre outros. E aí eu cito o próprio Paulo Freire, que lembra que não haveria oprimidos se não houvesse uma relação de violência que os conforma como violentados numa situação objetiva de opressão. Inauguram a violência os que oprimem, os que exploram os que não se reconhecem nos outros. Então, violência num sentido bem amplo, para além da simples violência física, que é a forma mais extrema. Eu queria chamar a atenção aqui, como o Brasil de fato, para o fato de que uma dessas violências é aquela que é exercida contra o povo negro quando se nega a ele o direito de falar e ser ouvido. Então, essa é uma das formas de violência. Então, não é livre quem não pode participar do debate público e das definições sobre o seu próprio destino. O Paulo Freire acreditava nisso. E, além do mais, o próprio Paulo Freire dizia que é impossível ser livre sozinho, que todos nos libertamos em comunhão. Acontece que todo o nosso debate público, que é condição da nossa liberdade, é mediado pelas ferramentas de comunicação. Então, se você não tem acesso a informação de qualidade, plural, respeitosa, porque tudo que você lê, vê na TV, ouve no rádio, ou acessa na internet, é controlado por alguns poucos grandes grupos econômicos. E, se, ao mesmo tempo, você não consegue expressar a sua opinião, apresentar seu ponto de vista, e ser ouvido pelo maior número possível, construindo um diálogo com pessoas diferentes ou que vivem os mesmos problemas, a sua fala está cerceada, e o seu direito de formar uma opinião qualificada também. Então, a pessoa sofre uma violência que está, por assim dizer, na origem de todas as outras, porque é aquela violência que te impede de lutar contra as outras, a violência de te negar o direito de falar. Então, fundamentalmente, para nós do Brasil, de fato, jornalistas brancos, negros, jornalistas de diferentes origens, homens e mulheres que estamos lá trabalhando, a gente tem um desafio que é como é que a gente contribui para lutar contra isso, contra essa realidade que estou trazendo aqui de maneira bem resumida. E aí, uma das formas é combater as representações das pessoas negras na grande mídia, se contrapô a isso. Aí, relatar uma experiência que a gente teve em novembro do ano passado, que, na Semana da Consciência Negra, o Brasil, de fato, em parceria com as companheiras da ONG Internet Sem Fronteiras, fizemos uma oficina lá na ocupação Padre Livre, na Pedreira Prado Lopes, com jovens negros, a sua maioria mulheres, jovens negras da ocupação. E eu também sou militante do movimento de trabalhadores e trabalhadores por direitos que constroem a ocupação. E a oficina consistia no quê? A gente apresentava recortes de vários jornais diferentes, entre eles, o Brasil de Fato. E aí, é claro, são jovens que já tiveram alguma experiência de formação política, mas a gente pedia para que essas pessoas falassem como é que apareciam os negros e, principalmente, as mulheres negras nos diferentes jornais. E, no recorte, a gente cuidou para que não aparecesse a identificação do jornal. As pessoas conseguiam distinguir o Brasil, de fato, dos demais jornais pela forma como a gente aborda as pessoas negras. Por exemplo, tem uma abundância de páginas policiais, de pessoas negras abordadas como criminosas, praticamente nenhuma pessoa negra sendo entrevistada, por exemplo, para falar sobre economia. A figura do especialista está muito presente nos jornais. E não tem um jornalista negro. Qual foi o último jornalista negro que a gente ouviu comparecer à televisão, a um jornal, para poder comentar sobre os assuntos da economia, sobre as reformas que o governo golpista está fazendo? Ao passo que o Brasil, de fato, apresentava uma outra visão. inclusive um dos exemplares que estava presente era um especial sobre a consciência negra, a luta dos quilombolas. Então, esse é um esforço. Romper com essa representação negativa, ou que, mesmo quando é positiva, é uma representação positiva enquadrada dentro de um determinado lugar onde se espera que o negro esteja. Então, é muito bom para o futebol, para a música, para a dança, mas para outros lugares, não. uma ou... Agora, eu diria que essa tentativa de mudar a representação é muito importante, mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente. É porque é preciso, além disso, fazer uma comunicação que não se reduz à mera transmissão. E aqui eu me reporto novamente ao Paulo Freire. Ou seja, é não fazer uma comunicação na qual a gente é tentado o tempo todo a querer falar pelo outro. transmitir é tratar o outro como receptáculo passivo e incapaz de crítica. Comunicar, o próprio Paulo Freire diz, é dialogar. E isso é muito difícil. Como fazer isso? Confesso para vocês que a gente não tem uma resposta pronta, mas o importante é que a gente fique fazendo essas perguntas diariamente no nosso trabalho. A gente trabalha com ferramentas que, à primeira vista, chegam, por assim dizer, prontas nas mãos das pessoas. Então, é o jornal exemplar do jornal que chega pronto, é o programa de rádio que a gente tem lá na Rádio Favela todo sábado de 11h a meio-dia, que chega pronto, gravado. É uma transmissão pelo Facebook, o programa está pronto. Então, fica a questão, já que se trata de uma mídia popular, ou seja, uma mídia que pertence ao povo, produzida pelo povo, a serviço do interesse do próprio povo, como é que a gente faz para manter a qualidade do nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, se deixar ser pautado pelas pessoas. Acho que esse é o desafio mais difícil. É um esforço permanente que eu acho que supõe ouvir, criar canais de diálogo, permitir que as outras pessoas se coloquem no jornal de maneira ativa, para que seja um jornal dos negros e negras. Para que não seja apenas um jornal que fale sobre o povo negro, mas que seja um jornal através do qual o povo negro fale. Eu aprendi com o professor Venício Lima, que é um companheiro que foi amigo do Paulo Freire e tem uma longa militância na área da comunicação, porque o Paulo Freire tem uma contribuição muito importante na comunicação. Eu já queria até aproveitar e indicar esse livro, Cultura do Silêncio e Democracia no Brasil, que é um livro no qual o Venício reflete um pouquinho sobre essa questão também. que, para o Paulo Freire, a comunicação e a transmissão são coisas diferentes. Então, o pensador vai falar lá no livro Extensão e Comunicação, em 1968. Comunicação é a coparticipação dos sujeitos no ato de pensar. Ela implica reciprocidade que não pode ser rompida. Comunicação é diálogo na medida em que não é transferência de saber, mas em conto de sujeitos interlocutores. É importante nessa observação também que o diálogo para o Paulo Freire se dá necessariamente com os oprimidos, só com os oprimidos. Não existe diálogo com o opressor. Com o opressor, a nossa relação é necessariamente de denúncia e combate. Então, o nosso jornal, se quer ser popular, ele não pode pretender a neutralidade, mas tem que mostrar de maneira honesta com quem está comprometido. Já o diálogo entre os oprimidos só pode existir em uma relação de iguais, dispostos a construir uma visão comum, respeitosa, aberta e libertadora. E o diálogo pressupõe confiança também, mas aí o Paulo Freire vai dizer que a confiança não é algo que vem desde o início, não é um dado a priori, é algo que a gente vai conquistando durante a comunicação. Por que isso é importante? É porque o fato de a gente dialogar com as pessoas, dialogar com o povo oprimido, do qual a gente também faz parte, não significa que a gente aceita passivamente tudo o que as pessoas dizem, sem crítica. Porque o Paulo Freire também vai ensinar lá na pedagogia do oprimido que nós, oprimidos, carregamos dentro de nós o opressor hospedado. E, às vezes, ele fala. E isso pode levar muitas vezes, pelo medo à liberdade que a opressão coloca dentro de cada um de nós, a combater não a realidade que oprime, mas quem luta pela sua superação. E aí eu queria só lembrar um caso, que eu... Tem um vereador lá em São Paulo, um vereador de um partido de direita, que é um vereador negro, um jovem negro, que se coloca abertamente contra o movimento negro. Então, é um dilema interessante esse. É um jovem negro falando contra as reivindicações do movimento negro. Então, eu acho que a gente tem que respeitar o direito dele de fala. Esse é o primeiro... O primeiro princípio que a gente tenta adotar. Mas não significa que a gente tenha que concordar com tudo o que ele fala. E, por fim, construir uma ação cultural para combater a violência pela mídia implica a gente lutar também pela democratização da mídia. Não é possível. É muito difícil você conseguir combater o racismo se a gente não... Enquanto a comunicação, o direito de falar e de ser ouvido for monopolizado por pequenos grupos econômicos, controlados, em sua maioria, por homens brancos e ricos. Então, é fundamental pautar a democratização da mídia, fortalecer a mídia democrática, as diferentes ferramentas de mídia popular, combater a criminalização das rádios comunitárias, onde muitos negros e negras são perseguidos por tentar fazer comunicação, desconcentrar a verba publicitária, verba pública, dinheiro público, que o povo brasileiro financia e não tem retorno. E esse desafio agora parece ficar cada vez mais distante, porque a gente sofreu um golpe. Então, se antes já era difícil, com o golpe de Estado parece ser ainda mais difícil, porque quem está no controle das instituições do Estado, que assumiu o controle total das instituições, pelo menos no governo federal, é gente que representa o contrário de tudo isso que a gente está defendendo aqui. Então, é indispensável lutar contra o golpe de Estado, independentemente do resultado do processo eleitoral que a gente está vivendo agora, que a gente quer que seja o mais democrático, que a gente luta para que tenha o melhor resultado possível. É importante a gente aumentar a mobilização social, ir cada vez mais para a rua e usar as ferramentas de comunicação popular que a gente tem para mobilizar, para conscientizar, problematizar, discutir o golpe, e se contrapor a essa visão dominante da mídia golpista e criar a força necessária para virar o jogo. E aí, vou encerrar falando que também é muito importante nesse momento, nas nossas organizações, além de construir as nossas ferramentas de comunicação popular, espero que sejam muitas, a gente educar para lidar com a mídia. Esse é um esforço que a gente, por exemplo, nessa parceria MTD Brasil de Fato, a gente tem tentado fazer lá na ocupação. A Joana, que é a minha, Joana Tavares, nossa editora-chefe, que é a minha principal referência na formação e comunicação, ela diz uma coisa muito importante, que ela fala assim, na maior parte da nossa vida, quem fala para a gente e nos educa e está nos formando são os grandes meios de comunicação, mais do que a escola, mais do que a igreja, mais do que a família, eles estão presentes na nossa vida assim, do início ao fim, é muito tempo nos influenciando, falando com a gente de maneira unilateral, sem diálogo, e a gente precisa de criar formas, de aprender, de educar para que todo mundo consiga lidar de maneira crítica com esses meios de comunicação, não receber passivamente o que está sendo apresentado. Então, eu acho que esse é o outro desafio que faz parte do nosso compromisso. E aí eu termino com o Paulo Freire que diz que dialogar não é manipular, fazer eslogans, mas devotar-se permanentemente à causa da transformação da realidade. Peço desculpas pela demora e muito obrigado. Obrigado, Alice Oliveira dos Santos, que representou aqui os jornalistas do Jornal Brasil de fato. Maria José, que está aí também presente, fazer uma saudação a ela. Maria José, do nosso defensor aí de Cuba, Associação José Martí. Muito obrigado, Maria José, sempre presente aí nas programações da Semana do Paulo Freire. E ela nos fez aqui, pediu que nós mostrássemos uma homenagem à Lindalva, Lindalva presente na 21ª Semana Paulo Freire, Ação Cultural para a Liberdade. Só mostrar, então, pessoal, a homenagem da Maria José à Lindalva, que nós já fizemos também uma menção a ela, uma homenagem aqui. Obrigado, viu, meu José? E eu passo a palavra, então, o deputado Cristiano já está de retorno, mas eu passo a palavra para Matilde Oliveira de Araújo Lima, que é a nossa pedagoga do setor de educação do MST. Pois não, Matilde? Boa tarde a todos e todas. A gente quer agradecer em nome do movimento Sem Terra o convite, agradecer profundamente ao coletivo que preparou essa semana, essa 21ª semana, que, quer dizer, como há 20 anos vem preparando essa semana Paulo Freire e nos oportunizando discutir e pensar sobre esse grande educador brasileiro. Não é, é de muita importância essa atividade, porque, assim, muitas vezes, e como já foi mencionado aqui na mesa, a sociedade e, principalmente, os que comandam esse país economicamente, que não é a maioria da sociedade, a minoria, mas que comanda economicamente e, por isso, comanda todo o processo de comunicação com a sociedade e de intervenção, quer dizer, vem dizendo que Paulo Freire está ultrapassado e nós queremos aqui trazer algumas ideias para dizer como estão atuais e muito atuais. E agradecer aos deputados e, especialmente, ao Rogério, que propôs, que concordou de propor esse momento de reflexão aqui, embora o próprio espaço não nos ajude muito ao diálogo, mas, assim, eu gostaria de começar perguntando alguma coisa e que, pelo menos, a gente pudesse dizer algumas palavras para a gente começar a conversar. Todos nós podemos enxergar um cartaz de Paulo Freire aqui nesse painel. O que é que a imagem, olhando, esquece o que está escrito nesse cartaz, olha para a imagem. O que é que a gente consegue perceber? Também está sendo projetada lá para quem não consegue visualizar bem aqui. Algumas palavras. O que é que essa imagem, está falando para a gente? Alguém queria dizer uma palavra, duas palavras? Pode dizer alto daí onde está. Vamos conversar. Um olhar adiante. Um olhar adiante. Parece que ele olha além. Um olhar adiante. De que coisa que a gente é? Eu e a gente, eu e a gente. quem mais quer falar? Umas duas palavrinhas. O que é que a gente enxerga quando olha para essa, para esse retrato? realmente está com um semblante meio sorridente e muita esperança. Apesar da barba branca, ele está querendo dizer pode vir que nós temos esse país tem futuro, a educação tem futuro, a educação vai levar esse país à liberdade. O que é esse país é a liberdade. O Padre Henrique falou alguma coisa. De alguém que sonha. De alguém que sonha. Está com o rosto, um olhar de alguém que sonha. Eu acho que olhar para o Paulo Freire já tem todo o significado para a gente. Então, traz tudo isso que o Paulo falou e uma esperança de superarmos esse momento que a gente está vendo o Brasil e felizmente a gente está vendo alguma expectativa de confiança e eu acho que ele e saber que ele a gente olha e já pensa sempre numa condição melhor para o povo. Veja bem, então aqui o que nós fizemos nessas poucas palavras? O que as palavras de vocês revelam? Quer dizer, quando a gente mira uma imagem e assim Paulo Freire nos ajuda no processo de educação a dizer o seguinte, quando o sujeito olha para uma imagem, para uma realidade, nós podemos dizer que você está olhando para uma realidade, você ler essa realidade a partir do que vocês já conhecem, do que vocês já conhecem, você não lê essa realidade a partir do vazio. Veja que a fala de vocês sobre o retrato de Paulo Freire, se a gente pegar uma outra pessoa que nunca estudou Paulo Freire não será essa fala. Veja como o nosso olhar para a realidade está carregado de conhecimento. Então, o método de educar de Paulo Freire, o grande ensinamento dele para nós é assim, olha, deixa que o sujeito da realidade, o nosso alfabetizando, como ele lidou muito com alfabetização, lidou muito com organização de trabalhadores, inclusive de trabalhadores camponeses, ele vai dizer assim, olha, os camponeses têm o que dizer sobre a sua realidade, eles têm uma análise sobre o que eles vivem. A análise dele está correta do ponto de vista do educador? Pode não estar, mas que ele tem o que dizer, ele tem. Então, a tarefa do educador, e aí para nós do MST, Paulo Freire tem um ensinamento fundamental nisso, de que assim, ele tem uma profunda crença na capacidade das pessoas de superação. E isso fica claro quando nós fazemos a nossa luta cotidiana, creio que cada um de vocês aqui tem uma experiência de luta, de como as pessoas superam determinadas realidades, e como que quando, como disse o companheiro do Brasil de Fato, quando as pessoas se reúnem e se unem, como que elas têm muito mais força. Então, assim, saudando vocês presentes e toda a mesa, dizer isso, que numa das questões, assim, ou melhor, das lições importantes de Paulo Freire para nós é, primeiro, uma profunda crítica ao sistema de exploração de uma minoria sobre a maioria e a esse processo de coisificação das pessoas. Paulo Freire tinha uma crítica profunda a esse processo de não respeito às pessoas, de coisificação, que o sistema de exploração leva a maioria da população, aos trabalhadores, a se sentir objeto e a não poder, como disse o companheiro Hades, a dizer sua palavra. Outra lição de Paulo Freire para nós é que ele era profundamente crítico à falta de rigorosidade que distancia a teoria da prática. Ele era muito crítico aos intelectuais que não tinham coerência da sua teoria com a prática, ou seja, aos professores, aos educadores, sejam eles pais ou mães, seja educadores dos movimentos, seja jornalista, seja aquele que diz e que escreve algo, mas não é coerente com o que diz ou com o que escreve. Então, assim, ele era profundamente crítico, mas não crítico teórico apenas. A prática dele buscou criticar isso e ele tinha uma autocrítica muito séria. Era um ser humano com capacidade de se auto-questionar também e dizer assim, não, eu preciso fazer diferente não só pensar diferente, eu preciso agir diferente no mundo, eu preciso ter uma ação diferente. Então, isso, para nós, lembrar Paulo Freire, hoje é aniversário dele, 19 de setembro, se estivesse conosco aqui, estaria fazendo 97 anos. E outra coisa importante de lições que o legado dele nos deixa, que é assim, ele foi perseguido pela ditadura, não foi porque ficou escrevendo coisas apenas, não, porque ousou ter uma prática diferente, foi exilado, mas de onde ele viveu, ele continuou sua prática, ou seja, dando uma lição de que não importa se podemos fazer pouco, não importa de onde podemos fazer, mas o pouco que podemos fazer e de onde pudermos agir, devemos agir. então assim, ao ser exilado, ele não cessou de ter uma prática educativa e onde ele viveu, ele foi atuar com camponeses, foi atuar com grupos de trabalhadores, foi alfabetizar, foi ensinar a ler e escrever e mais que isso, foi ensinar a ler e escrever o mundo. E ao voltar para o Brasil, retomou a sua prática com toda humildade e, quer dizer, se engajou junto a outros grupos de educadores e educadoras e continuou a sua atuação. Então, acho que essa lição de persistência, de coerência, de indignação, de coerência e de persistência. Então, para nós, lembrar ele hoje é lembrar a força, não só dessas palavras, mas de alguém que assume. e algumas coisas que eu vou citar mais aqui são das obras, dentre as 36 obras principais de Paulo Freire, algumas coisas, pensamentos que vou trazer estão na obra Educação como Prática da Liberdade, que é de 67, Pedagogia do Oprimido, que é de 70, e Ação Cultural para a Liberdade, que é de 76. E uma das coisas que ele coloca no livro Ação Cultural para a Liberdade, que tem a ver com o tema da nossa reflexão sobre a questão da violência, ele diz o seguinte, ao institucionalizar a violência, de que decorre uma insegurança generalizada, o golpe, ele está falando logo após o golpe de 64, mas o que é que nós estamos vivendo agora? aí ele diz, o golpe de Estado reforça o velho clima de cultura do silêncio. E ele faz uma longa reflexão sobre a cultura do silêncio, de como que as pessoas foram levadas historicamente, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, e se nós pegarmos a maioria do nosso povo brasileiro, que é o povo negro, como é que é a história de silenciamento desse povo? E Paulo Freire vai analisar nesse livro como que a cada momento da história que o povo ousou a dizer a sua palavra, houve alguma forma de golpe para manter o silêncio, para fazer com que a gente não saia do lugar onde a gente tem que ficar. E nós, enquanto classe trabalhadora, temos que, mais do que nunca nesse momento, pensar sobre isso, e pensar formas coletivas de romper esse silenciamento. Uma outra fala do Paulo Freire, nessa ideia da sua profunda crença na capacidade do oprimido de se tornar sujeito, ele vai dizer assim, porque ele acreditava profundamente e a sua prática levava a isso, que quem liberta o oprimido é a própria ação dos oprimidos. Aí ele tem aquela frase de que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, as pessoas se educam em comunhão mediatizadas pelo mundo, ou seja, a experiência da opressão nos educa, mas nos educa na medida, e aí eis o papel importante dos educadores, na medida que nós somos capacitados para fazer a leitura cada vez mais crítica da opressão e não ficar na opressão parado nela, mas fazer a leitura crítica. Então, eu gostaria de refletir sobre um desses pontos fundamentais, que é essa profunda crença na capacidade do oprimido de se tornar sujeito de sua libertação. E ele diz o seguinte, a partir das relações do homem com a realidade e da mulher, resultante de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação e recriação e decisão, vai se dinamizando no seu mundo, vai dominando a realidade, vai humanizando-a, vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o seu fazedor, vai temporalizando os espaços geográficos, vai fazendo cultura. E é ainda no jogo destas relações que o homem e a mulher com o mundo e do homem e da mulher com os homens e outras mulheres, desafiando e respondendo o desafio, alterando e criando, que não permite a imobilidade. E vai, junto, em sociedade, construindo cultura e na medida em que cria, recria e decide. E vão se conformando em épocas históricas e também criando e recriando e decidindo que o homem e a mulher devem participar dessas épocas. É criando e recriando e decidindo que nós participamos do nosso tempo histórico. Qual é o tempo histórico de que Paulo Freire está falando? Do tempo histórico logo após a ditadura, logo após um golpe de Estado. Nós estamos vivendo qual o momento? Que leitura nós temos que fazer do momento que nós estamos vivendo? Como que nós vamos estabelecer relações para sermos críticos a essa realidade, para fazer com que grande maioria da população imersa uma realidade e, às vezes, alheio, vivendo o sofrimento dessa realidade sem conseguir corretamente ler essa realidade, a gente fazer com que outros possam se conscientizar. Eis o nosso papel, que não é simples. Portanto, voltar essa oportunidade de voltar a ler Paulo Freire, ela é importante para a gente poder nos perguntar como trabalhar com a população, como trabalhar com o povo no sentido de que nós possamos contribuir para que esse povo possa também ler essa realidade. vou botar o óculos para facilitar. E ele diz que esse sujeito imerso nessa realidade, ele fará a melhor leitura toda vez que, integrando o seu espírito, ao espírito desse tempo, se apropie dos seus temas fundamentais, reconheça suas tarefas concretas. e uma das grandes tarefas, se não a maior, diz ele, não, ou melhor, uma das grandes tragédias, se não a maior, tragédia do homem moderno, está em que hoje, dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada, ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez mais sem saber sua capacidade de decidir. Eis o papel dos meios de comunicação, que é de nos bombardear com um monte de informação que não nos forma ou que nos conforma a uma determinada realidade, nos impedindo de enxergar e de decidir. E ele diz que o ser humano imerso nessa realidade vem sendo expulso da órbita das decisões. as tarefas do seu tempo não são captadas pelas pessoas simples e sem conhecimento, mas a elas apresentadas por uma elite que as interpreta e lhes entrega em forma de receita e de prescrição a ser seguida. E quando julga que se salva seguindo as prescrições, quando a gente segue as prescrições apenas, nos afogamos no anonimato, nivelado da massificação, sem esperança e sem fé, domesticado e acomodado, neste caso já não é mais sujeito, rebaixa-se a condição de objeto. então, o que que ele diz? Que o papel da mídia, na verdade, e muitas vezes dos meios de comunicação, e aí ele usa muito comunicação entre aspas, porque ele vai discutir que não está nada, que isso não comunica, pelo contrário, aliena e nos tira da capacidade de decidir, ele vai dizer assim, que esse é o papel muitas vezes dos meios que são ditos de comunicação. Então, portanto, quando a gente tem possibilidades de recriar esses meios, a gente pode, de fato, buscar por aí transformar. Uma outra afirmação importante de Paulo Freire é de que é essa afirmação de que a sociedade justa não será um presente e nem obra do acaso, e sim resultado de tomada de consciência dos seres humanos, de sua condição e de sua ação educacional e cultural, que tira o ser humano da sua condição de objeto e coloca esse ser humano em condição de sujeito. E ele tem uma frase, uma fala na pedagogia, no livro Pedagogia do Oprimido, que é o seguinte, a realidade social objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da ação dos homens e das mulheres, também não se transforma por acaso, e sim por ação dos homens e das mulheres. Então, como nós, educadoras e educadores, acreditamos profundamente que essa realidade que aí está posta não vai mudar por acaso, nós acreditamos profundamente no papel destes e destas que estão aqui nesse plenário de tantos outros homens e mulheres que se colocam nesse processo de mudança. E, para finalizar, tem um poema do Brecht que é muito interessante, que tem muito a ver com todo esse estudo que nós estamos fazendo de Paulo Freire com essa realidade, que é o seguinte, desconfiar e do mais trivial na aparência sigela e examinar e sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Então, se nós estamos vivendo um momento de violência das nossas populações, de retirada de direito, de golpe e de mais golpe, essa realidade não nos pode parecer impossível de mudar. e Paulo Freire teve realmente muita esperança, lutou muito e graças à luta de Paulo Freire e de tantos homens e mulheres do seu tempo histórico, que nós conquistamos vários direitos que nós conquistamos. Então, a luta destes e destas não foi em vão, porque muitos direitos nós conquistamos nesse processo de luta, que hoje, nesse momento de golpe, está se buscando tirar. mas, quer dizer, nesse mesmo olhar de esperança, do verbo esperançar, do verbo lutar, do verbo organizar, dessa esperança que se põe à busca, nós vamos lutar para que esses direitos permaneçam, para que os que foram tirados retornem à pauta, para que nós conquistemos novos direitos. Então, a esperança deve nos manter vivos e vivas e mais do que isso, em comunhão uns com os outros e organizados. Então, é nesse sentido que a gente novamente agradece esse momento aqui. Obrigada. muito obrigado, Matilde. Eu passo, então, para o Iles Santos, que é nosso representante da Comissão de Direitos Humanos da UAB, para que ele possa também fazer o seu pronunciamento na semana, Paulo Freire. Boa tarde a todos e a todas, aqueles que acompanham pela TV Assembleia, os organizadores que propuseram esse debate, que, na verdade, eu considero como a fase de expor o contraditório. Por quê? O que é que nós estamos sentindo, Rogério? Eu acho que a iniciativa sua, do Rogério Correio, do deputado Cristiano e dessa casa, ele é fundamental. Porque não se estabelece sempre o direito ao contraditório. E aí eu acho que a marcação sempre da data de Paulo Freire tem que ser relembrada, sim. Infelizmente, a maioria dos brasileiros desconhece a sua história, desconhece o passado. Aí eu fico perguntando que direito uma minoria tem de negar a nossa história? Não tem esse direito. Pelo contrário, o que nós vimos de críticas a Paulo Freire foi uma crítica que foram ideologizadas do ponto de vista para desmerecer quem mais contribuiu para o sistema de educação e foi premiado o brasileiro mais premiado lá fora? Eu acho que é indigno as pessoas que fazem discussão ao contrário. Não podemos aceitar isso. E eu trouxe, eu vou ser rápido porque eu sei que o tempo também está curto, já me falaram aqui, eu trouxe um... Eu achei estranho hoje e interessante. Primeiro, uma matéria que saiu pequenininha hoje num periódico e que falou o seguinte, aula de nazismo. Em 70 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca se questionou a classificação do nazismo como ideologia de extrema direita. Até agora. Segundo o jornal espanhol, internautas que apoiam um candidato, não vou falar o nome, nas redes sociais, estão contestando o vídeo do governo da Alemanha sobre o nazismo, postado pela Embaixada Alemã no Brasil. representante da Embaixada afirma que vem tentando esclarecer junto aos brasileiros com a maior cordialidade possível que o Holocausto é um fato histórico comprovado e não uma holofraude dos comunistas e que Hitler era um extremista de direita e não de esquerda. O vídeo não é novo, mas é a primeira vez que produz polêmica tão insólita. então eu vou falar o seguinte, a que situação nós chegamos no nosso país? Um grupo minoritário que quer discutir inclusive aquilo que a própria Alemanha reconheceu que houve o Holocausto e parece que essas pessoas têm medo de história, têm medo de economia, têm medo de Paulo Freire, têm medo de filosofia, têm medo de sociologia e têm medo de conhecimento. Eu acho que um livro que se jogava vira um atentado. Eu acho que a capacidade intelectual de muitos que falam o contrário, ela precisa ser muito mais abrangida do ponto de vista de conhecer a nossa realidade e a contribuição que o Paulo Freire teve. E aí é muito mais amplo, Padre Henrique, não é só na questão da educação, não avançou muito mais, porque quando você discute e tem a permissão de discutir sobre a liberdade de expressão, isso para nós é crucial, até porque que os companheiros que nos antecederam falaram uma coisa muito fundamental, a questão da comunicação. Olha, a comunicação hoje e sempre foi o motivo de instrumento de emancipação não de um povo e junto com a educação, que a gente também não pode deixar de lado. O que a gente vê nisso tudo? É um processo de desqualificação que está acontecendo no país para se levar a um ponto tal qual de situação que a gente nunca teve, Rogério, na história desse país, uma situação desse, a gente vê pessoas que desconhecem a nossa história e ficam falando bobagem por aí, não lê o livro de história, não deve ter aprendido no ABCD do princípio de economia e, pior, despreza aqueles que são heróis nacionais, que foi, inclusive, Paulo Freire, um dos mais cultuados intelectuais que nós tivemos na nossa história. Então, acho que esse dia do nascimento dele é um dia que tem que marcar e, infelizmente, nós temos que reafirmar isso, que existe no Brasil hoje, está existindo essa massificação de certo culto de pessoas a quem nunca contribuiu, não sabe história, faz o encurtamento aquilo que deveria ser o país. A gente vê isso. Tem que acabar com o pobre, tem que fazer isso. Você tem que cortar as aulas, por exemplo, de sociologia da escola, tem que colocar economia. Você tem que ter uma educação, inclusive, só para fazer, Martinho, que foi um negócio interessante de educação, que o método dele, inclusive, e a gente sabe muito bem disso, eu não sou especialista em Paulo Freire, mas a gente tem aquele pouco de conhecimento e sabe também traduzir isso para a sociedade. E aí, eu acho que todo mundo aqui tem uma coisa comum com Paulo Freire, que é a luta do oprimido, é o povo que é incomum, que é o objeto disso, que é o estudo do povo, e mais ainda, em favor daqueles hoje que estão subjugados, porque isso traz à tona o que está acontecendo no nosso país hoje. E essa matéria que saiu nesse periódico de hoje me chamou a atenção para isso, é o grau da insensatez que nós estamos correndo nesse país. E aí, eu não vou demorar muito, mas tem um, o próprio Estado neofascista e o Estado nazista, ele produziu e tinha para preparar a ascensão do nazismo e do partido nazista ao poder, eles criaram na época, vamos refrescar a história aqui, eles criaram um ministério na época da informação, que era um ministério para quê? Para colocar na massa aquele sentimento do povo nazista de que tudo era fundamental, que o comunismo valia nada, que era um povo superior. Isso através da propaganda, gente. Traduzindo para cá, não precisa falar muito. Ainda bom que nós temos os meios de comunicação alternativos, inclusive, você falou muito bem, das rádios comunitárias, dos jornais alternativos, isso para nós é importante, porque você não pode ficar sendo monopolizado por indústria de informação que não pede licença para entrar na sua casa, põe aquele produto que quer, a gente acaba sendo produto, te olha como mercadoria, nós não podemos ser isso, não. Então, acho que a escola inclusiva, e o Rogério falou de escola inclusiva, ela tem que ser uma escola que forma para a cidadania e para a crítica mesmo, Paulo Freire está certo, tem que ser, formar para a crítica, isso que nós temos que ter. Tem que haver, então, esse contraditório da Assembleia que eu faço aqui nesse momento, ele é muito mais importante, e eu queria dizer uma coisa, não posso deixar de falar isso aqui, aqui em Belo Horizonte, e a maioria desconhece, porque quando a gente fala do Holocausto, nós vamos lembrar daquilo que aconteceu na Alemanha de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, e vamos lembrar também de Anne Frank, o livro da Anne Frank, é o segundo maior livro vendido e lido no mundo, depois da Bíblia, e quem conhece Anne Frank, e nós pudemos mergulhar nisso uns quatro, cinco anos atrás aqui em Belo Horizonte, quando nós trouxemos de Amsterdã, junto com a escola municipal de Belo Horizonte, viu gente, Anne Frank, que fica lá no bairro Confisco, que para mim, isso, que para mim é um modelo que ganhou diversos prêmios internacionais, inclusive, tem que falar aqui, e que a gente consegue mostrar que existe uma dinâmica diferente daquilo muito próximo que o Paulo Freire fez, e se não for próximo a extensão daquilo, de forma, hoje, mais modelada para o nível de hoje, mas que não perde a essência da situação da emancipação do nosso povo, que eu acho que tem aqui, são pessoas, inclusive, que tem em comum esse mesmo povo, que é oprimido, que é subjugado, que é sempre lembrado para outras situações muito menores, para poder limpar a chão, para não ter acesso à universidade, para não ter acesso à educação, porque tem uma minoria que acha que isso tem que ser pago e tem que ser privatizado. Eu acho que a essência é essa. O próprio livro da Anne Frank, eu acho que registra isso, e registrou esse pensamento como Paulo Freire, e reafirma que o Holocausto existiu, ao contrário de muitos acéfalos, que a gente sabe que estão desconhecendo a história do mundo, particularmente, inclusive com o Paulo Freire, a questão do Brasil, e que foi colocado na época uma frase muito famosa pelo então ministro, que fez essa propaganda nazista, do Estado nazista, que falava o seguinte, que uma mentira contada mil vezes torna-se uma verdade. Então, esse ministro, que é Golbius, ele foi o ministro da Alemanha e da máquina alemã que levou a conscientizar, a não-conscientização, a alienação de uma massa para falar que o nazismo era de seres superiores, quando a gente acha e tem certeza que não, pelo contrário. E eu acho que essa experiência do local, de pegar a cultura local e transformar isso numa linguagem para as próprias pessoas, ela é fundamental, até porque nós precisamos fazer isso hoje, não precisamos reinventar isso hoje, mas a gente sabe também que, infelizmente, o modelo que se discute hoje é o modelo de educação do enlatado, de produção e de formação das pessoas para o mercado. A universidade, isso é hoje, e eu assusto. Eu fui fazer um debate numa faculdade, e eu não vou falar o nome aqui, eu assustei, e quando eu cheguei nessa faculdade aqui em Belo Horizonte, só de estudante de direito tinha mais de 300, eu achava que era 50 ou 60. Então, é produção, e estou falando do que é minha área, não estou desqualificando nada, estou falando do que é minha área. Então, o que eu achei? Falei assim, gente, as coisas estão, estão evoluindo para o sujeito ter simplesmente uma carteira para ir para o mercado de trabalho e ganhar dinheiro. Aí você vai discutir com os colegas, futuros colegas que estão lá, então está faltando, aquele pouco de filosofia, de introdução, de economia, de sociologia, que inclusive na minha época, quando eu formei na UFMG, são matérias obrigatórias, hoje mudou um pouco, foram introduzidas no curso de introdução de várias disciplinas, inclusive, de vários cursos, não só do direito, mas que a gente teve a percepção que é o seguinte, o mundo não pode ficar só no livro, na letra fria da lei, e eu falo isso na condição de advogado, você tem interpretação diferente. Então, acho que estabelecer, restabelecer o caminho e a memória de Paulo Freire aqui e resgatar aquilo que a gente tem de humano e trazer, diferentemente daquilo que estão defendendo aí fora, uma concepção muito mais menos pluralista, mas, vou falar, monocrática, que eu acho que a gente tem que fazer também aquilo que o Paulo Freire falou, que era restabelecer não o diálogo, mas a dialética, a dialética tem que ser, não pode ser só uma via para cá, tem que ser de via dupla, e isso eu acho que é essencial. E eu vou terminar, Rogério, e cumprimentar, então, os colegas e os companheiros que tiveram essa iniciativa, eu acho que essa discussão de hoje, a gente sabe que muitos guerreiros e guerreiras fazem chegar isso à sala de aula e praticam isso na sociedade e que é visto isso há muitas vezes, e eu sei muito bem disso, que até a gente também, de vez em quando e sempre, para não falar sempre, quando você fala alguma coisa, as pessoas já te qualificam ou desqualificam, para mim é qualificação, ele está buscando uma discussão ali que está errada, não está errada, porque a discussão que você, qualquer discussão que você produz e pega, se vier num viés de crítica à sociedade que nós temos, nós estamos discutindo é contra o sistema, e não tem problema nenhum discutir contra o sistema, porque se o sistema está aí, nós temos que quebrar esse sistema, ele pode imperar. Eu fico por aqui, então, agradeço a todos e a todas. Pessoal, então, nós escutamos já nossos palestristas, que eram os três companheiros, e nós não vamos demorar na reunião, porque nós temos uma outra reunião hoje, que era agora, já às 16 horas, que eu também vou presidir, que é uma homenagem à Emater, uma empresa nossa de assistência técnica, agricultura familiar, uma homenagem importante que nós temos à Emater. E estão, inclusive, convidados, nós estamos tendo uma feira da agricultura familiar, da Emater, ali em cima, no hall, quem quiser ir lá também fazer uma visita, olhar os produtos, são todos produtos sem agrotóxico, que, aliás, é um outro assunto também que precisa ser tratado. Está aqui no hall aqui da Assembleia. Então, estão todos convidados a ele. E temos a participação de diversos companheiros que vieram da Emater também para participar dessa homenagem. Então, eu perguntaria se teria mais alguém, que iria fazer alguma colocação, que ainda nos sentiu contemplados com as exposições, para que a gente possa fazer o término da reunião. Podemos, então, caminhar para o final? Porque a ideia nossa era exatamente escutar as palestras. Eu apenas vou deixar aqui, para que vocês possam ver, um pouco de história do Paulo Freire em Belo Horizonte. Eu também tive a honra de ser protagonista de um pouco disso, no título de cidadão honorário que o Paulo Freire ganhou em Belo Horizonte. Aliás, ele é cidadão honorário de diversas cidades de Belo Horizonte, e outras cidades do mundo afora que prestaram grandes homenagens a Paulo Freire. Quando algum obscurantista quer retirar o Paulo Freire de ser o patrão da educação brasileira, a gente sente arrepio, porque nem engraçado isso chega a ser. Então, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma foto? Vamos ver se consegue... É aqui? Aqui. Se o pessoal consegue pegar a foto. Isso aqui é uma... o Paulo Freire recebendo o título de cidadão honorário na prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu estava aí como vereador, o prefeito Patruzio Ananias e o Paulo Freire. Isso é de... 27 de outubro de 89, quando o Paulo Freire recebeu o título de cidadão honorário aqui em Belo Horizonte. lá no fundo está o... o que foi nosso deputado aqui também, Antônio Carlos Pereira, Carlão, que foi presidente do CINDIUTE também, Bia. E o Fernando Cabral, na época, era vereador também, também foi presidente do CINDIUTE. Nós éramos bem novinhos, está vendo? E o Paulo Freire, que eu tive a honra, então, de conceder esse título de cidadão honorário. aqui é a esposa do Paulo Freire, que também veio receber, veio fazer o lançamento do livro. Vocês vão ver que está aqui também uma outra companheira do CINDIUTE, mas agora já mais moderna, uma foto mais nova. Está a Neila ali, vereadora. A Neila foi vereadora que também fez, junto com a Ana Pascoal, que estava aqui a semana feita do Paulo Freire em Belo Horizonte. E a Feliciana, que hoje é diretora do CINDIUTE, que está aí também recebendo a esposa do Paulo Freire, que veio fazer o lançamento do livro. Nita Freire. Oi? Nita. Nita Freire. Pessoal, então é isso. A gente agradece muito. São tempos no Brasil que Paulo Freire precisa ser relembrado e muito relembrado, porque Paulo Freire defende que a educação seja debate, seja vida, que a escola seja vida. A escola não é para amordaçar ninguém, não é escola, é para trazer conhecimento e não trevas. Então, quando a gente vê alguém falar essas asneiras que nós estamos vendo por aí, a gente arrepia. Mas isso vai ser derrotado, porque nós não vamos voltar ao Brasil à época das trevas e dos preconceitos. Então, nós somos muito esperançosos. E quando a gente comemora Paulo Freire, a gente não apenas comemora, mas a gente luta, luta com toda a nossa esperança de vencer. Então, muito obrigado a todos e todos os companheiros e uma salva de palmas para o nosso querido Paulo Freire. A presidência, então, dá por encerrada a nossa reunião e convica os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da Atenção, da Atenção.